Oi, criançada! Espero que todos estejam bem. Estou aqui porque este mês é um mês super importante para todos nós, não é mesmo? Como vocês já devem estar sabendo, o nosso colégio está fazendo 25 anos. Olha só, pessoal, quase a idade da Nutri. Meu Deus! E como é um mês de muitas festas e muitas celebrações, nada melhor do que a gente comemorar com um bolo, não é mesmo? Lembrando que dentro de uma alimentação saudável, o açúcar também é permitido, principalmente quando a gente está falando de grandes comemorações e festividades. Então, no vídeo de hoje, vamos aprender como decorar um bolo de aniversário. Pessoal, aqui está o nosso bolo. O sabor escolhido foi o favorito de todos, o chocolate. Para o nosso bolo não ficar muito seco, eu já dei uma umedecida com uma caldinha. Vocês podem utilizar até o leite para manhar o bolo, ok? Nosso recheio será de brigadeiro, mas para deixar nosso bolo saudável e também nutritivo, teremos morango de recheio. Vamos começar colocando algumas colheradas deste brigadeiro na parte de baixo do nosso bolo, ok? Vou colocar mais um pouco. Perfeito! E agora, nós vamos espalhar. Então, criançada a mão na massa, hein? Vamos deixar do meio para fora. O brigadeiro já está frio. E agora, vamos pegar morangos picadinho, ok? E vou adicionar. Hum, que bolo delícia, hein? Quem aí gosta de morango e chocolate? Que combinação perfeita, não é mesmo? Prontinho, coloquei todos os morangos, distribuí igualmente aqui. E agora, a gente vai para a parte difícil, ou mais difícil. Vamos pegar esta parte de cima do bolo e juntar aqui na nossa base. Perfeito! Ó, aqui. Tcharam! Primeira parte do nosso bolo concluída com sucesso. Vamos lá, vamos decorar este bolo. Seguinte, aqui eu preparei uma ganache, ok? Chocolate amargo com creme de leite. Então, vamos iniciar colocando um pouquinho desta ganache aqui no bolo. A ideia é fazer, não um bolo assim, tão melecado, recheado, tá? A ideia é fazer um bolo um pouco mais simples. Até para que vocês consigam fazer aí em casa também, pessoal. Afinal, estamos treinando nossas habilidades de confeiteiro. Tenho certeza que todo mundo vai arrasar. Coloquei o chocolate aqui, perfeito. Agora, nossas frutinhas. Separei cereja, morangos, que já tem no meio do nosso bolo, e amoras. Então, a ideia é fazer um bolo de frutas vermelhas. Para decorar, a criatividade é o limite. Mas a Nutri vai dar uma sugestão aqui. Então, vamos iniciar com os morangos. Como essa fruta é maior do que as outras, vamos centralizar ela. Então, vamos fazer uma flor de três morangos, ok? Vou pegar as cerejas. Vamos arrumar aqui. Uma, duas, três. Perfeito. Do outro lado. Uma, duas, três. Muito bom. Amoras. Vou colocar em volta do bolo. Então, vamos dar um espacinho aqui assim. Não tem muita regra, tá, criançada? A ideia é a gente se divertir. Colocar aqui a volta. Mais uma. Última amora, bem bonita. Perfeito. Vou pegar umas amoras e jogar aqui, também para dar um charme. E vamos colocar uma cereja aqui, de pezinha. A outra aqui. Mais uma aqui. E para finalizar, outra aqui. E temos um bolo decorado. Segunda missão concluída com sucesso. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tim, bum. Dom Bosco, Dom Bosco, Dom Bosco. Ê, pessoal! Viva o nosso colégio! E como sempre quando tem um bolo, a gente faz um pedido, um desejo. Eu, aí, desejo para o nosso colégio que venham mais 25, 50, 75, 100 anos de história desse colégio, do qual eu faço parte com muito orgulho. Vamos cortar e provar o nosso bolo de frutas vermelhas. Nosso pedido já foi feito. Vamos tirar aqui. Uau! Olha só o nosso bolo. Vamos colocar aqui. Ficou show de bola, hein? Vamos provar. E aí, Nutris, será que ficou bom? Meu Deus! Está top! Bom, eu vou continuar aqui celebrando e me deliciando. Quem fizer essa receita em casa, tenho certeza que vai adorar. Um super beijo, com muitas alegrias para todos nós. É, amor. Ficou show de bola, foi uma salva. Tchau. Tchau.